Tô dividindo o quarto com a saudade Meu coração que era inteiro tá pela metade Eu respiro fundo e compro até três Bebo outro golo e tento outra vez Eu monto de assuntos se alguém me falar de você Troca o disco, troca o disco que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade, só vi de mentira Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás Nesse coração ela não entra mais Eu amei de verdade, só vi de mentira Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás E nesse coração ela não entra mais E aí E aí E aí E aí